1.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 1.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 1.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 1.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 2.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 2.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 2.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 2.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 2.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 3.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 3.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 3.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 4.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 4.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 5.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 5.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 5.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 5.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 6.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha. 6.500 de recompensa pela captura do Leão da Montanha.